da dinheira e da peste, então o Senhor, Ele tem nos livrado, Ele quer simplesmente que você continue confiando, que continue realmente se dedicando, continue realmente buscando a facilidade, a presença, Ele quer sua mente debaixo das suas áreas que vão nos ser protegidos. Como esses anos todos, nós temos sido protegidos pela sombra do Senhor, pela Palavra do Senhor que tem nos fortalecido, que tem nos posto de pele, é somente a Palavra que nos curar, ela tem nos reestalar, temos que tomar posse. Sabe por quê, irmã? Esse dia eu estava ouvindo uma mensagem e eu estava, eu falei, Senhor, eu estava cheia de dúvida, por quê? Não sei vocês, né? Às vezes eu fico cheia de dúvida acerca de muitas coisas e você não encontra a resposta. Às vezes você começa com uma pessoa, com outra e você não encontra a resposta. É somente com o Senhor, aí o Senhor vai lá e usa alguém, né? E Ele aí vai direitinho lá no que você queria, a resposta que você queria, né? E eu estava conversando com o meu irmão, meu irmão falou certas coisas a respeito do meu sobrinho, né? Que ainda está com câncer ainda, estava vestida. E eu ligo para Ele e falo, não, está tudo bem, está tudo bem, Luan está bem, está tudo bem, né? E se tudo está bem, que eu vou continuar orando a respeito de quê? Senhor, fortalece Ele, Senhor, dê para lá para as sagas. Se está tudo bem, por onde eu vou orar? Como é que eu vou orar? Aí você vê uma paz, você já viu uma espada? Antigamente o pessoal botava meio pulo, né? É, meio pulo, né? Mente de olhar, meio pulo. Aí dava aquela casca e ficava sempre dolorido ali em volta vermelha. Meu pai acostumava a limpar com cada casca, embaixo estava tudo? Inflamado, né? Então, aparentemente, está tudo bem. Mas se você for mexer, vai ficar feio, né, voz? E eu sempre falo, eu falo, Senhor, eu tenho alguma coisa errada. Mas eu confio em você, eu confio em ti, né? Não vou voltar atrás. E é somente o Senhor, irmão, que nos fortalece e acalma a nossa alma, né? E aí, eu, de novo, perguntei, e aí, meu irmão, como é que você está? Aí, ele soltou o berro. Não aguentou, né? Tem hora que também o homem chora, né? E olha que o homem chega a um áudio. E ele falou, não estou mais aguentando. Se Deus quiser levar, leva logo. E aqui, eu falei, meu filho, que palavra. Como é que o meu pai chega a esse ponto? Eu falei, agora está lá. Eu sei que ele vai estar com o Senhor, mas... Eu falei, Senhor, eu não sei que é isso. Se tiver que levar, vai levar. Vai levar no tempo dele. Com certeza, mas enquanto eu puder levar, eu vou mudar. E aqui, não sei, não. E realmente aceitou tudo, irmão. Mas eu prefiro ter a consciência tranquila do que eu pude fazer. Eu fiz até onde eu pude ir, né? Do que eu cruzar os braços e deixar. Não. Aí, eu assisto todo dia. É um engregedor abençoado, tem orado pela luta daquele ônibus. E ele realmente falou, você tem que confiar em Deus, porque Cristo já levou todas as nossas enfermidades. E a enfermidade não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, desde o momento que a enfermidade que há em ti, você transfere para o Senhor, ela não está mais contigo. E ali, aquela palavra, aquela palavra nenhuma, eu também gosto daquela palavra, minha cabeça estava explodindo por tudo isso. Na mesma hora que eu comecei a falar mal, eu falei, Senhor, eu não estou mais com a dor de cabeça. Tu levaste na cruz do Calvário, onde tu levou todas as nossas enfermidades, a peste, que a tenha assolado, né? É tudo que tem acontecido, Senhor, eu creio que tu levaste na cruz do Calvário, lá tu sofreu, tu penou, né? E ali, já falou no coração, então nós temos realmente que lançar a mão da palavra, temos que tomar posse da palavra. A palavra é a nossa garantia e vitória. Porque a palavra, ela não se ensina, a palavra não nos direciona, ela nos molda, ela fala assim, ó, é assim que você tem que fazer. É igual quando nós compramos uma televisão diferente, que tem um manual, que ainda vem manual, né? Qualquer coisa elétrica vem manual, né? Muitas das vezes nós jogamos assim, ah, é televisão, é fácil, vou botar um fio, uma antena, vai ligar, mas não tem que ir, ó. É, ele tem, mas agora você fala no controle. Oi, eu me chamo Cátia, eu quero assistir a Record. Ó, aí ela vai lá exatamente, então eu vou ligar, ela não, ela vai estar bloqueada. Se eu não for para o manual e ver que a bola é com o controle, de nada vai me adiantar para a televisão, não é não? Então, na verdade, o nosso manual é a palavra de Deus. Nós temos que lançar mão da palavra a cada dia, temos que estudar, temos que ler, temos que orar ao Senhor, que venha abrir a nossa mente, que venha esclarecer a sua palavra, que a palavra realmente entre, faça morada, que entre a palavra apenas, em nossos corações, em nossa mente, realmente venha fluir a palavra em nosso coração. Amém? Irmãos, para a glória do Senhor, traz uma língua, uma refrigência, vem beijar, quando nós lançamos mão da palavra. Então, nós estamos como se fosse uma floresta em chama, está todo o mundo, está todas as nações em chama. E alguns passarinhos estão indo lá, pegando biquinho, tentando apagar. Ele simplesmente está fazendo a partida dele, mas vai apagar? Então, se nós, cada um, fizermos a nossa parte, irmãos, vamos sair dessa, no nome de Jesus, mas precisamos fazer. Já passou da hora, já passou do tempo, é uma curva que nunca acaba, eu nunca vi que curva é essa, de 690 graus, que curva é essa que não termina? O homem pode falar, mas a última palavra, a palavra final de Deus, na repente, o povo, ele clama do povo que ora, do povo que chora, do povo que intercede, do povo que bota o rosto no pó, do povo que realmente está com o coração, com o trito, com toda essa situação. Então, depende desse povo despertar, precisamos despertar. Precisamos despertar. A igreja precisa despertar. Amém? Sairemos desse, irmão? Sim. Aleluia. Foi falado desde o ano passado, que esse ano seria o ano da transformação. Jesus amado, eu quero sair desse casulo. Eu quero virar meu moneta logo, quero virar meu pai. Gente, seja crepe branco, não precisa calorito, não. O calorito leva muito tempo. Precisamos sair desse casulo, irmãos, e se nós prestarmos atenção, irmãos, sofre. Aquela largada sobra de verde, então, passando, transferindo para a nossa vida, estamos sofrendo, sofrendo com a situação dos nossos vizinhos, sofrendo com a situação dos bairros, sofrendo com a situação dos estados, das calamidades, coisas terríveis acontecendo. O Senhor precisa dar um baixo. Então, nós somos o povo, nós somos aquele povo que habita no esconderismo dele, do Altíssimo, daquele que toda a nossa vida tem nos protegido. É, Deus, precisamos clamar, precisamos pedir que o Senhor venha aí, intervive, venha dar um basta nessa situação. Aleluia! Nós somos esse povo, o povo que clama. Amém? Amém. Então, depende só de nós, gente. Mas é só eu, é você, começa por você, começa por mim, se cada um fizer a sua parte, independente de quem esteja fazendo, não mora com o seu vizinho, quem esteja fazendo, quem não esteja, importante é você, com a sua consciência, com Deus. Porque Ele nos livra, o Senhor nos livra, o Senhor nos protege, e quando Ele faz isso, Ele não faz exatamente só por você, Ele faz pela sua paz. Amém? Amém. Então, temos que enregaçar a mão em mãos, e vamos começar a orar, a aclamar, se você já faz amém, continuam fazendo. Dobra, redobra, não descansa, porque como o filho nosso se encontra em ferro, a gente não para, não para, a gente não tem nada de almoço. É verdade, né? A gente olha direto, não dorme, a coisa de madrugada está você lá, com o rosto, com o pó, ao meio-dia, você está lá, está conversando, está fazendo almoço, está falando com quem? Ah, está falando com Deus, Deus, você dá a cor, você dá a exaltar. Né, sim, irmãos? Amém. Quando tu não vê a solução, tu para de orar. Então, nós não podemos parar de orar. Nós não podemos tirar a hora de almoço, nós não podemos parar. Valeu o quê? Amém? Porque só o Senhor, é só o Senhor que trará o refugio. Através da sua oração, através da sua intercessão, do seu amor, da sua lágrima, precisamos chorar por esta nação. Precisamos realmente abrir o nosso coração e pedir ao Senhor, porque essa nação tem te protegido. Essa nação tem sofrido, tem te acolhido, né, acolhido seus filhos, tem dado emprego, tem te alimentado, é essa a nação. Então, precisamos realmente clamar, e chorar, e pedir que o Senhor venha a intervir nessa situação. Amém? Amém? Aí, realmente, ele irá fluir, porque o Senhor tem fluido. Amém? O Senhor tem fluido, e aqui ele fala no versículo 7, mil cairão do teu ar, e dez mil a tua direita. Mas tu não vai ser atingido, irmão. Amém? Amém? Não podemos temer, o que o olho pode fazer? Não é? Precisamos confiar no Senhor. E realmente botar em prática, todos esses anos que estamos na presença do Senhor, o que temos aprendido, como proceder, como agir, o que eu devo fazer. E botar em prática. Amém? Você pode ficar de pé? Amém? Amém? Amém, 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 amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. E sabemos que o Senhor é bom, é bom, o Senhor é bom, e a sua misericórdia, a misericórdia do Senhor, ela é maravilhosa para todas as nossas vidas, né? Assim é o Senhor, é somente a graça de Deus, a graça de Deus. A graça, a graça, a graça, a graça dele nos basta. É somente a graça, é somente a graça. O Senhor tem estado conosco, tantas coisas têm acontecido no mundo afora, e o Senhor tem te livrado, o Senhor tem sufrido a sua necessidade, tem te fortalecido, fortalecido teu coração, tua mente, irmãos. Esse é o Senhor, esse é o Senhor, esse é o Senhor, esse é o Senhor que nós pedimos. Aleluia. Então, essa é a hora que essa nação precisa de nós, precisa que nós venhamos realmente clamar, interceder, pedir, chorar, irmãos. Precisamos. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor a cada dia venha nos direcionar, que a palavra dEle nos renova a cada dia de nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, coloque as famosas no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor a cada dia venha nos renova a cada dia de nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor a cada dia venha nos renova a cada dia de nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor a cada dia venha nos renova a cada dia de nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor a cada dia venha nos renova a cada dia de nossas vidas. que também necessita da tua presença, Pai. Então, tu necessita da tua palavra, Senhor, do teu refrigério, meu Senhor. O coração do Deus do poder. Aleluia da tua providência, Senhor. Ele corta, Pai, ele corta das ornações, Senhor. Quantas famílias clamam, Pai. Quantas famílias estão chorando nesta hora, Senhor. Quantas pessoas estão nos seus corações, Senhor, querido, Deus. Tem misericórdia, Deus amado, Deus, meu filho. Misericórdia, Senhor, perdoa, Deus, ao Deus. Me perdoa, meu Senhor. Me perdoa, Deus, por cada vez é incredulidade, Senhor. Perdoa o teu povo, Deus. É melhor, Deus, o brilhore, meu Senhor. Ótimo, Jesus, o brilhore, que tem misericórdia, Almeida, se for de a sua vida. Jesus, querida, Deus, a sua vida. Senhor, a desconfiança, Senhor, a incredulidade, Deus nervoso, Deus amado. Senhor, o Senhor tem que ser recorde, Deus amado. Aleluia, Deus, amém. É um Espírito Santo É um Senhor Quebra-se os corações Senhor Quebra-se os corações Coração de letra Deus É quebrando Quebra-se os corações Senhor Arroba-se aos corações Olha si os corações que credo nos concedores os corações Senhor que deposam da Tua palavra da Tua presença Senhor de Deus a ver em nome de Jesus que abastecida Senhor Deus, a Tua palavra é esse Deus Senhor, aleluia meu Senhor amado, oh Deus 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 Colocou sobre ela a sua mão Eu saio essa razão Eu saio essa razão Eu amo o seu poder Colocou sobre ela a sua mão Eu saio essa razão Eu saio essa razão Eu saio essa razão Eu saio essa razão Eu saio essa razão